Olá, amigos investidores que acompanham meu canal no YouTube e também meus grupos de canal de técnica. Tudo bem com vocês? Pessoal, seja muito bem-vindo aqui na The Off Trade. Eu sou o professor Sani e vou falar para vocês hoje sobre a TANI. Vou ensinar vocês a negociar na TANI e também vou passar umas dicas muito importantes de leitura gráfica. Tenho certeza que vai ajudar você. É coisa simples, é básico, não precisa se assustar, mas pode ter certeza que vai ajudar você a ter mais resultados. Então, se você tem dúvidas ainda sobre a TANI e se você quer pegar umas dicas importantes de como operar e manter o look, e vou mostrar na prática aqui, tá? Fica aqui até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu trago essas informações como de costume logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, iniciando o nosso vídeo aqui. Então, antes de iniciar, eu quero perguntar para você se é a sua primeira vez aqui no canal. Assiste o vídeo. Se você gostar do vídeo, então considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tem vídeo, compartilhe o vídeo se você puder com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso ao canal, assim você está ajudando o canal a crescer. Deixe suas dúvidas no comentário. Se você ainda tem dúvidas da TANI depois desse vídeo, então deixe no comentário que eu vou tentar responder e resolver individualmente, tá bom? E se você tem o desejo de ter um conhecimento muito além do básico, que é ter um conhecimento avançado a nível profissional, para que você possa ganhar um bom salário e de repente viver de operações gráficas, é possível, mas é possível viver de gráfico sim, ganhando um bom salário, tá? Se você quer ter um conhecimento avançado, link na descrição, vem fazer a mentoria aqui com o professor Santos, são quatro meses de treinamento via live. Não é cursinho batido, não, que já está dois anos rodando aí, enchendo o bolso do criador. Não, é live mesmo. Eu atendo com toda a dedicação que uma live pode oferecer para cada aluno que se inscreve aqui na The Off Trade. E eu tenho certeza que você vai aprender tudo sobre leitura gráfica, afinal de contas são quatro meses de treinamento. Você pode optar por fazer de noite ou de dia, então facilita para você. Não tem desculpa para ficar fora. Se você quer conhecimento verdadeiro mesmo, pode ter certeza. O melhor curso de treinamento que está circulando aí, não tenha dúvida. Vamos lá, vamos iniciando o nosso vídeo então. Bom, estou aqui com a plataforma da Atami aberta. Se você ainda não tem conta na Atami, tem link aqui na descrição. Primeiro link da descrição aqui vai estar também no primeiro comentário. Então, o link da Atami, você pode fazer, baixar ali o aplicativo. É um aplicativo que você instala no computador, também tem para celular, para Android. É só pesquisar Atami na Play Store ou na iOS que você vai conseguir baixar o gráfico da Atami, o aplicativo da Atami. Cadastre-se na Atami a união das principais corretoras com o TradingView. Link na descrição. Bom, após você cadastrar no aplicativo da Atami, então abre o aplicativo e você vai se deparar com essa tela aqui. É bem simples, você não precisa ter verificado e nem adicionado API de corretora nenhuma antes disso. Agora a gente pode fazer agora junto aqui. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Exchange, vamos começar por aqui. Aqui temos as corretoras que você pode vincular. Para que você vai vincular uma corretora? Você pode vincular várias. Eu, por exemplo, tenho conta em oito corretoras. Provavelmente, se você já opera há algum tempo, você deve ter pelo menos duas, três corretoras. O que você pode fazer? Para que? Qual é a vantagem disso? Bom, em vez de você entrar numa conta, sai, entra na outra, sai. Você deixa o computador aberto, vai se levantar para tomar um café, por exemplo. Vai dar um tempo e uma pausa. Você tem que sair de todas as suas corretoras, que o computador aberto pode ser invadido. E você tem que vir depois e logar em tudo de novo. Em vez de você perder esse tempo com isso daí, você abre apenas a Atani. Vincula as suas corretoras na Atani e, a partir de agora, as suas operações são feitas só pela Atani. Essa é uma das vantagens. Um outro ponto também muito importante é que você não precisa estar logando em todas as corretoras. Simplesmente você vai colocar a tua senha e login da Atani, vai entrar aqui na Atani e pronto. Então, você está logado em todas as corretoras. Se você quer aprender como fazer essa vinculação, então eu vou ensinar para você agora. Digamos que você não tenha conta na CoinEx, por exemplo, e queira criar uma conta da CoinEx. CoinEx é uma corretora muito bacana, eu tenho conta lá e eu recomendo, com certeza. Eu quero criar uma conta na CoinEx, não tem. Você pode criar a partir de dentro da Atani mesmo. Então, isso é muito bacana aqui, a funcionalidade da Atani. Eu cliquei aqui na CoinEx, eu posso aqui, ó, criar conta. E ao clicar aqui em criar conta, eu vou ser direcionado. Vai perguntar que navegador eu quero usar. Escolha o seu navegador e você vai ser direcionado para o site da CoinEx e vai criar. Não sendo o suficiente as vantagens que você está tendo aqui, por se cadastrar com o link da Atani, você vai ter um desconto muito maior. Você vai estar economizando aí nas taxas, tá bom? Bom, você já fez da conta, Sandro? Já fiz a minha conta da CoinEx ou já tem a minha conta na CoinEx. Eu preciso agora vincular a API. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não sei. Bom, tem um vídeo aqui, eu vou deixar no link na descrição. Mas se você quiser, a própria Atani te ensina isso, tá? Você simplesmente clica aqui, ó, abriu aqui a CoinEx, né? Você vai clicar aqui em ajuda, ó, clica no pontinho de interrogação e adivinha. Aparece um vídeo aqui que a Atani deixou ensinando você a vincular a API da CoinEx com a Atani. Fica fácil assim, né? Se você não sabe fazer a vinculação da Concoin, mesma coisa, você pode criar a sua conta na Concoin aqui e clicar no ponto de interrogação. Então, você vai assistir ali como vincular a API da Concoin aqui na Atani, viu? Como é fácil assim, gente? Então, você pode criar conta em todas as corretoras que tem aqui e vincular todas essas APIs dentro da Atani. A partir de agora, você começa a negociar. Escolha sempre não fazer saque nem pela Atani, nem por plataforma nenhuma que você vincula a sua conta principal. Não se faz saque. Você vai estar entrando aqui apenas para operar. E quando você for criar a API, é muito simples, gente. É muito fácil criar a API. É muito didático também. Qualquer corretora é muito simples de criar. Quando você for criar a API, vai perguntar se você deseja sacar também pela plataforma em que você está vinculando ou apenas operar. Escolha operar apenas. Assim, você não fica exposto a risco. Eu sei que ela também é confiante. É uma empresa de muita confiança porque eu conheço, converso com o proprietário, com o senhor da empresa. Então, eu conheço a índole da pessoa. Mas, mesmo assim, você poderia estar vinculando com outras plataformas. Enfim, evite aceitar a opção de saque. Vamos lá, então. Carteiras. Então, aqui em Exchange já entendemos como é que funciona. É simples. Uma vez vinculada, você não precisa estar entrando aqui para ativar nem nada. Vinculou. Vai ficar aparecendo um certinho, uma bolinha com um certinho dentro aqui. Já está pronto. Pronto. Bom, aqui em carteira eu tenho as negociações que foram feitas. Vocês podem ver aí. Tem uma pá de negociação, especialmente na Luna. A Luna fez um monte de negociação aí na Luna. Então, todas as negociações que foram feitas estão aqui em carteiras. Você pode ver as negociações abertas e você pode ver também as negociações fechadas. Pronto. Aqui temos gráfico. Gráfico você pode usar, mesmo sem vincular corretora nenhuma, você pode usar a Atami aqui para fazer a sua leitura gráfica. Ah, por que eu não vou? Por que eu vou usar a Atami? Eu poderia usar a Binds ou poderia usar o TradeView. Por exemplo, no TradeView gratuito você não tem todas as ferramentas que tem aqui na Atami. Então, é mais uma das vantagens de ter conta na Atami que ela proporciona para você as ferramentas do TradeView. Algumas delas que são pagas, você vai ter essas ferramentas gratuitas aqui. E pode ter certeza que são viradas de chave essas ferramentas. Não só isso, você pode trocar aqui com muita facilidade o que você quer ler. Por exemplo, eu quero ler Bitcoin na Binds, eu boto aqui, o BTC vai aparecer para mim o Bitcoin em várias corretoras, tá vendo? Então, eu escolho em qual corretora que eu quero fazer a análise do Bitcoin. Simples assim. Aqui em leitura gráfica você tem todas as ferramentas. Se você quiser fazer tela cheia, você pode vir aqui, eu clicar aqui, ó, nova janela. Vou clicar aqui em nova janela, vai aparecer uma nova janelinha aqui, ó. E essa janela aqui eu consigo expandir ela, ficar com tela cheia e ter acesso às ferramentas também, tá bom? Como, por exemplo, aqui. Então, aqui eu tenho o gráfico cheio e tem as ferramentas todas disponíveis aqui, os indicadores, tá tudo aqui. É muito simples, muito fácil, gente. Bem didático também. Eu vou fechar a janelinha aqui para acabar a explicação, depois eu volto para cá. Então, aqui a leitura gráfica, você tem esses acessos, depois você tem aqui Trade. Aqui em Trade você está negociando, então você pode escolher aqui em cima a corretora que você está usando. Eu estou usando aqui a Concoin, vocês podem ver aqui, ó. Então, qualquer operação que eu vou fazer aqui seria dentro da Concoin. Concoin, mas se eu posso trocar aqui, por exemplo, para a Concoin. E pronto, a partir de agora eu estou usando aqui a leitura Doge na Concoin. Então, qualquer negociação que eu estaria fazendo aqui, estaria fazendo dentro da Concoin. Com muita facilidade, tá? Volto aqui para a Concoin e posso trocar para qualquer outra corretora que esteja, que eu vinculei aqui dentro. Tá? Muito fácil assim, gente. Na hora de comprar um ativo também, por exemplo, como eu estou na Concoin aqui, vamos colocar aqui CTSI. Apareceu aqui CTSI da Concoin diretamente. Porque eu não estou em gráfico, tá, gente? Eu estou em Trade. É aqui que eu faço minhas negociações, tá? Eu tenho aqui algumas negociações andando aqui na Concoin, Yoni, Dero, XRP e Silo, tá? Sei lá. Mas eu vou clicar aqui, por exemplo, em Yoni. Notem que já vai carregar o meu gráfico automaticamente, ó. Eu cliquei na negociação que eu estou fazendo e pronto. Já carregou o meu gráfico automaticamente. Se eu clicar aqui na Dero, também carrega o meu gráfico automaticamente. Então, você pode usar isso aqui como atalho, tá? Bem simples, meus amiguinhos. Olha aqui. Eu estou com algumas ferramentas aqui para informar vocês aqui, para dar uma luz para vocês nos indicadores, tá? Isso vai ajudar vocês aí com as operações. Tenho certeza disso. Bom, Dero. Eu comprei um pouquinho de Dero aqui. Eu comprei. Eu tinha comprado, mas eu tirei do meu alvo de venda um pouquinho de Dero para me mostrar aqui para vocês aqui como é que eu posso fazer a cooperação de vender e comprar. Então, vamos lá. Sandro, a Tânia está travando muito, tá? Eu recebi, conversei com o proprietário agora antes de iniciar o vídeo. Ele me falou para mim que estava fazendo a atualização. Se você ligou o seu computador aí de sexta-feira para cá, você deve ter notado que apareceu para você fazer uma... Se você tentou abrir o gráfico da Tânia, a plataforma da Tânia, deve ter notado que apareceu para você fazer uma atualização. Ficou top. Parou bastante aquelas travas. Mas as travas não eram porque o gráfico travava. É porque eles estavam realmente fazendo a atualização. Foi o que ele me falou. Sandro, estava travando porque a gente estava atualizando. A gente não tirou o sistema do ar. Então, ele dá uma travadinha. Mas já está liberado, tá? Já pode abrir lá que não tem mais trava. Então, o meu aqui está rodando tranquilamente, tá? Bom, tem o Dero aqui. Então, eu quero vender Dero. Olha como é fácil, gente. Aqui no cantinho aqui, ó. De venda, comprar ou vender. Eu posso clicar aqui, ó. Na parte de venda. Como eu tenho ativo disponível para vender ou saldo para comprar, aparece as janelinhas para mim. Onde eu clicar aqui, ó. Por exemplo, eu quero vender. Vai aparecer janelinha de 100%. Daí vai, aqui eu estaria vendendo 6, Dero, tá? Eu escolhi por deixar aparecendo aqui a quantidade de ativos e não quanto que daria em USDT. Tem essa opção também. Você consegue fazer isso nas configurações, tá? Eu deixei assim para não ficar mostrando saldo. Tá? Então, ó. Eu deixei um pouco. Eu cancelei minha ordem de venda. Tá? Aí tirei um pouco fora e aí refiz a ordem de venda de novo. Mas eu deixei aqui só uma quantidade para mim mostrar para vocês como é que dá para fazer. Então, ó. Tá aqui, ó. Cliquei aqui em vender, ó. Clico aqui na janelinha primeiro lá dentro da casinha, das quatro casinhas lá. Vou escolher aqui a opção 100%. Vai aparecer aqui que eu estaria vendendo 6, Dero, tá? Mas não diz por quanto que eu estou vendendo. Tá aparecendo aqui só o USDT. Aqui embaixo, eu tenho aqui, ó. Preço, quantidade e tempo aqui embaixo. Então, eu clico aqui no preço, ó. E pronto. Vai carregar automaticamente aqui, ó. Tá vendo? Carregou já aqui, ó. Tá aqui. Então, se eu quisesse, eu estaria vendendo por esse preço, tá? Vamos ver aqui, ó. Agora sim, eu vou clicar aqui. Vou clicar em 100%. Pronto. Estaria vendendo 6,16, Dero por esse preço aqui. Mas eu quero vender por um preço maior. Vamos supor que eu quero vender por 21,25 dólares. Então, eu venho aqui e altero. 21 dólares. Pronto. Agora sim, vou... Ó, eu estaria vendendo essa quantidade de Dero por 21 dólares. Vou clicar em vender e ela vai criar uma... Uma venda aqui embaixo, tá? Uma ordem de venda. Foi muito rápido, tá vendo, gente? Aqui, já tá pronta aqui a minha ordem de venda. Foi muito rápido. Pronto. Então, se a Dero chegar agora, tá vendo que já ficou até um alerta aqui, ó. Olha ali, ó. Já ficou aqui, ó. Vender limite. Então, eu posso cancelar essa ordem aqui. Ou aqui, nas minhas ordens abertas, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Eu vou cancelar aqui no gráfico mesmo. Pronto. Já cancelei. Já saiu de lá. Tá vendo? É muito simples, muito fácil, tá? Então, ó. Vamos supor que eu vou vender aqui 10 dólares, tá? Um exemplo, tá? No preço atual. Eu posso... Se eu quiser, eu posso vender a mercado, ó. Que aí vai ser o preço de mercado. Eu vou clicar aqui. E vou colocar... Vou vender uma. Só vou colocar aqui uma. Pronto. E aí, vender. Notem que já vai ser... Já foi vendido, ó. Preço de mercado. Já foi executada a venda. Agora eu quero comprar. Então, eu vou colocar aqui. Cliquei em compra, tá? Eu tava em venda. Cliquei em compra aqui. Então, aqui tem a caixinha, ó. E mostra aqui quanto que eu quero comprar. Eu vou colocar 100%. Daria 19 dólares aqui, tá? 19 dólares. E qual é o valor que eu quero pagar? Esse valor aqui? Eu tô em mercado, ó. Tá vendo? Eu tenho que ir em limite. Se eu quero estipular um valor, ó. Eu quero comprar só se cair até tal ponto. Então, vem aqui em limite. Tá? E aí, agora sim, eu vou clicar aqui em qualquer preço aqui, ó. Pronto. Pra preencher ali, ó. Pronto. Já preencheu o preço. Agora, como eu vendi, eu quero ver se consigo comprar um pouquinho mais barato. Então, eu vou apagar aqui algumas coisas. E vou botar 400. Tirar um zero aqui, que sobrou zero. Aí, pronto. 18,54. Vou clicar em comprar. E já vai criar uma ordem aí pra mim. Prontinho. Já criou aqui a minha ordem de compra da Dell, tá? Então, ó. Pode ver aqui que também não tá em cima do preço que estamos atualmente, tá? Tá aqui, ó. Muito simples. Muito fácil de fazer essas operações aqui. Vamos para os indicadores. Vamos mostrar. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Eu posso usar esse mesmo gráfico. Vocês vão ver aqui. O meu gráfico já tá com os indicadores, ó. Tá vendo, ó. Tem um indicador aqui. E também tem outro indicador aqui. Que eu vou zerar. Vou esconder ele aqui. Apareceu de novo. Esconder. Apareceu de novo. Tá. Dell, galera. Aqui tá um... A gente tava falando do gráfico da Dell. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho a Dell comprada há muito tempo, né? Desde que a Dell tava lá em 2 dólares, tá? Já tem uns 16, 18. Mas a gente avisou aqui pro nosso time VIP, tá? Eu acho que não cheguei a avisar no YouTube, mas pro time VIP eu avisei, tá? A galera do time VIP tá sabendo que essa queda ia acontecer e que chegaríamos até os 16 dólares e pegou bem certinho a nossa entrada nos 16 dólares aqui. 16 dólares é alguma coisinha aqui. Deu bem certinho a nossa entrada. Por enquanto tá evoluindo. Se você quiser vir fazer parte do time VIP da Dell Trade, tá escrito na descrição. Seja... Contrate o serviço da Dell Trade. Então clica ali e venha fazer parte. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, leitura gráfica e como vocês podem usar os indicadores a seu favor, tá? Então a gente já entendemos aqui que é bem simples a plataforma da Atam. Vamos aqui em gráfico. Agora eu vou clicar aqui em nova janela. Não, nem vou clicar. Eu vou deixar assim pra poder escolher qualquer ativo aqui pra gente ler, tá? Vou clicar aqui em Ethereum. Pronto. Gráfico do Ethereum aqui, tá? Galera, olha só. Vou liberar esse indicador aqui. O cruzamento de MM. Quer ver como é que adiciona ele? Vou tirar ele aqui e vou mostrar pra vocês. Clica em indicadores aqui, ó. Indicadores. Escreve aqui, ó. Cruzamento. Escolha a opção MM, tá? Pronto. Agora você tem um cruzamento de médias. Como que trabalha isso? Eu vou pegar a linha mais rápida, que é a linha verde. Eu vou trocar a cor dela, tá? Porque eu não gosto dessa cor aqui. Então, verde. Eu vou colocar a linha amarela. E vou engrossar aqui. Só pra gente poder identificar qual linha é qual, tá? Vou colocar um pouquinho mais grossa. E vou... Essa linha vermelha eu vou colocar uma cor... Uma grossura um pouco maior. Agora sim. Consiste é bem simples. Esse indicador é bem simples, tá? Cruzou a linha. Agora eu troquei as cores, né? Então, a linha mais rápida, a média mais rápida, cruzou acima da vermelha, né? Que é a média mais lenta. É um sinal pra comprar. E vai aparecer essa cruzinha aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Aumentar a cor. Essa cruz indica uma compra, tá? Porque o gráfico tá subindo. Pode ver que a linha amarela subiu pra cima da vermelha. Indica uma compra. Então, você comprando aqui nessa região... Você estaria comprando aqui o Ethereum por 3 mil dólares. Olha o lucro aqui, gente. Estaria comprando o Ethereum aqui nessa região. Porque aqui que o indicador mandou comprar, você estaria comprando por 3 mil dólares. Quando ele mandou você vender, você estaria vendendo. Tá vendo aqui a linha azul? Simples assim, galera. Olha que indicador bacana. Bem simplesinho, tá? Ó, tá vendo? Tá vendo a estrelinha aqui azul? Quando a linha amarela cruzou abaixo da vermelha, ele mandou vender. Você teria comprado por 3 mil dólares e teria vendido por 3 mil e 500. Top, né? Tá, e aqui ele manda você comprar de novo, tá vendo? Olha aqui, ó. Neste dia aqui, você estaria comprando o Ethereum por 3 mil e 600. Tá vendo? Aqui onde é que tava o preço? 3 mil e 600. Você estaria vendendo o Ethereum depois por 3 mil e 815. Tá vendo? Depois você estaria comprando o Ethereum aqui por 3 mil e 847. Aqui, ó. Após isso, você estaria vendendo o Ethereum por 4 mil dólares. Olha aqui, nem mais, mais 4 mil e 200 dólares, tá? Aproximadamente. 4 mil e 100, nem 4 mil e 200 dólares. Hoje mesmo, mandou de novo comprar o Ethereum e o Ethereum já tá subindo, tá? Então, olha aqui, ó. Há pouco tempo atrás. Então, mais uma vez, o ativo, o indicador trabalhando a nosso favor, tá? Então, vocês já viram que esse indicador aqui é bem bacana. Deixa eu limpar aqui o meu gráfico. Vou mostrar pra vocês outro indicador. Vocês podem se orientar por ele também, tá? Que é esse daqui. Índice de Força Relativa, tá? Vocês podem pesquisar aqui, ó. Força Relativa. Índice de Força Relativa. É só clicar aqui que vai estar adicionado o indicador, tá? É só expandir ele aqui. Clica aqui, deixa ele pra cima ou pra baixo aqui. Quanto maior, melhor. Então, você pode ver que também o índice de Força Relativa. Média azul, a linha azul cruzando em cima da vermelha mostra um período de alta, tá? Se for ao contrário, mostra um período de queda. Tá certo? Então, você pode comprar quando ela cruzar favorável e pode vender quando ela desfazer esse cruzamento, né? Então, mais uma vez também, mais um indicador confirmando a alta do ETH aqui. Pelo menos aqui pro gráfico de 4 horas confirmando há pouco tempo, tá? Ainda confirmou hoje aqui. Junto com... Olha que bacana, gente, ó. Olha lá em cima. Deixa eu mostrar aqui o gráfico pra vocês. Junto, ó. Então, olha aqui. A linha... O cruzamento de médias móveis indicou a compra aqui, ó. E o cruzamento aqui do índice de Força Relativa indicou a compra na outra vela. Quase juntos os dois indicaram a compra, tá? Tenho certeza que esses dois indicadores vão ajudar você. Claro, ele tem margem de erro, todos os dois. Então, aceite os riscos. Você está no mercado de operações. Nada aqui é 100% garantido. Aceite os riscos antes de você fazer esse caso. Você vai fazer operações por isso. Tô passando aqui pra vocês uma estratégia de vocês aplicar leitura gráfica. Se você vai comprar ou não vai comprar, é uma escolha especialmente sua. Ele vai ter erros, claro, sempre tem, né? Mas é bem... Esses que eu tô passando pra vocês tem uma margem de erro menor comparado com outros, tá? Então, por isso que esses são simples de lidar. Tem os mais complexos que tem uma margem de erro ainda menor. Mas são difíceis de eu ensinar pra você sem você ter um pingo de conhecimento. Se a pessoa que tá me assistindo não é, está nesse início, né? Nessa fase inicial. Mas se você tem mais conhecimento, pode ser. Agora, esses dois aqui são indicadores básicos que você mesmo sem conhecimento vai conseguir entender. E eu tenho certeza que vai te ajudar aí nas operações. Por falar em Ethereum, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de Ethereum. Já que estamos com o gráfico de Ethereum aberto aqui. Vamos colocar aqui, isso daqui pro gráfico diário. Pra gente ter uma ideia melhor. O Ethereum fazendo topo duplo, né? Fez bem certinho o topo duplo. Diga-se de passagem. Tá mais um tentando a sorte ali. Rompe, não rompe, rompe, não rompe. Acredito que podemos dar continuidade nesse rompimento aqui no gráfico de Ethereum. Tá bom, gente? Tem outro indicador muito importante aqui dentro do gráfico da TAMI também. Deixa eu botar aqui de novo no 4 horas. E aqui a gente vai achar... Deixa eu ver aqui no trade, galera. Aqui, ó, no trade, ó. Vou clicar aqui em trade. Mas daí vocês já tem que ter conta registrada, tá? Você tem que ter uma conta na Binance, uma conta em qualquer outra corretora pra você poder ter essa funcionalidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo expandir mais minha tela. Aqui já vai dar pra vocês entenderem. Deixa eu tirar esse indicador daqui. E pronto. Vocês conseguem ver aqui no gráfico de 4 horas que a TAMI mostra... Coloca uma flechinha apontando pra onde ela imagina que o ativo está indo. Então ela botou uma flechinha de baixo aqui, ó. E vocês estão vendo que realmente o ativo caiu após isso, tá? Também é um indicadorzinho bem bacana de se usar aqui embaixo. Nessa outra ocasião, ela coloca aqui uma flechinha de alta. E o ativo realmente sobe após aquela flechinha ali da TAMI. Então a gente vê que realmente é boa análise. O indicador aqui da TAMI aqui é bom. Tudo certo? Se você tem alguma dúvida ainda com isso que eu estou passando, por favor, deixe nos comentários. Vai ser bastante útil. Eu posso atualizar você diretamente pelos comentários e responder a sua dúvida diretamente por lá. Mas não tem mistério, gente. É muito fácil de fazer a interação aqui e a integração da pessoa com a TAMI. Escolha a corretora que você quer operar aqui na opção trade. E você vai fazer negociação diretamente dentro da sua corretora. Por exemplo, se eu estiver comprando qualquer ativo aqui agora, eu estaria comprando pela CoinEx. Simples assim. E se eu estiver vendendo aqui, eu estaria vendendo pela CoinEx. E aqui nas carteiras eu consigo ver individual. O meu saldo eu também consigo ver individual. Consigo ver o que eu tenho. Eu tranquei aqui o saldo para não aparecer o saldo. Mas, por exemplo, eu consigo ver o que eu tenho de saldo, tanto na CoinEx quanto na CoinCoin. Eu consigo ver aqui do lado a porcentagem. Está vendo aqui? A porcentagem. CTSI. A porcentagem que eu tenho de CTSI aqui na CoinCoin. E se eu tiver mais CTSI, vai dizer, você tem tanto... 10 CTSI, um exemplo. Tantos porcentos lá na CoinCoin. Os outros porcentos lá na CoinEx. Então, você tem um leque muito forte de informações que ajuda você a fazer as suas operações. Não precisa estar trocando de corretora para corretora. E cada corretora que você entra, uma planilha diferente para você se organizar. Muito bom. E eu recomendo com certeza aqui a plataforma da Atami. Agora, com a atualização, ficou melhor ainda porque não tem nem bugzinho mais que de vez em quando dava. Certo? Muito obrigado por você assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like se é a sua primeira vez por aqui. Também se inscreva no canal e ative o sininho. A gente vai se ver amanhã, claro. Temos vídeo amanhã. Temos live amanhã, inclusive, de tarde. E para umas 14 horas da tarde, você entra aqui no canal, dá uma espiadinha que temos live ali. Vai ser um prazer receber você na live. Vamos atualizar vocês sobre os principais ativos do mercado. Um grande abraço. Tchau, tchau.